Todos os procedimentos estéticos que eu tenho da cabeça aos pés Eu vi uma menina fazendo esse tipo de vídeo aqui, nessa plataforma, né? Fiquei muito interessante, já que eu mudei bastante, né? Quem me acompanhava sabe o quanto que eu mudei? Rosto, corpo... Esse vídeo eu me falo tudo que eu fiz, mostrando o antes pra vocês Porque nada que eu fiz foi em excesso, gente Tanto que talvez, se alguém me conhecendo hoje Acho que eu sempre fui assim Começando do cabelo, gente, já vou fazer da cabeça aos pés Eu tenho progressiva Não, meu cabelo não é liso natural Quem me dera meu cabelo ser lisinho natural Eu tenho progressiva E eu ainda pintei de preto E eu não tenho mega, não pretendo colocar mega Por mais que minhas sigmoras, minhas amigas ou minhas inimigas Vêm falando que meu cabelo é muito ralo Que as pontas dele não é bonita Falando pra mim colocar o mega Eu não penso em polmega, gente E pra sobrancelha, né? Vocês sempre perguntam o que eu tenho É micropigmentação, gente Porém, ela já está muito falhadinha Tem mais de 3 anos que eu fiz ela E ela é torta Não vai dar pra vocês verem direito Porque eu faço reina por cima Eu tô esperando ela sair pra não fazer outra E faço atenção cis, como vocês podem ver Já recebi várias mensagens Vocês falando pra mim fazer um tamanho menor Que ia combinar mais Mas eu não me vejo com um tamanho menor de cílios Já fiz pra testar Não me acho bonita com cílios menores Ainda não mexi Ainda não mexi Pretendo mexer também Eu acho ele mais batatinha, sabe? Mas não por agora Não é algo que me incomode tanto, né? Futuramente Quem sabe tiver com o dinheirinho sobrando Boca tem o preenchimento labial Tenho 2ml Inclusive preciso fazer Porque já tem um ano que eu coloquei o primeiro ml E no rosto, gente Eu também tenho a harmonização facial Eu preenchi aqui Tá vendo que ficou mais marcadinho? E tenho aqui no queixo Gente, foi a melhor coisa que eu fiz na vida Foi isso aqui no queixo Vou mostrar o antes Olhem de frente O quanto que meu rosto era redondinho E dava aparência mais de menininha, né, gente? Olhem de lado Pra vocês verem que eu não tinha mandíbula nenhuma Era simplesmente reto Aqui até o queixo Aqui eu já tinha 1ml de preenchimento Olhem esse antes e depois aqui no dia, tá, gente? Eu estranhei bastante Principalmente o maxilar, né? Que eu achei que ia ficar bem marcado Igual tá aqui Mas não, gente Ficou ótimo Ficou muito bom Olha como é que meu rosto era super redondo Principalmente pra quem vê vídeos meus antigos, né? Percebe o quanto que mudou, gente? Meu rosto tá Nossa, eu não considero meu rosto mais um rosto redondo Igual eu sempre achei que ele era Tá maravilhoso E ainda no rosto Vamos pros dentes Que é dente, gente De porcelana Esse aqui Não é meu dentinho Que Deus me deu Meu dentinho era assim, gente Não sei se dá pra vocês perceberem Que ele era esses dois aqui Mais pra frente, né? E os caninos eram mais pra fora Então eu tinha o dente encavalado Eu vou até deixar aqui pra vocês verem Esse aqui é encavalado Esse aqui é torto E agora é assim, gente Um dos melhores investimentos que eu já fiz Ah, eu faço Botox Aqui na sobrancelha E aqui no sorriso Porque meu sorriso espontâneo É gengival Tipo, sobe muito quando eu sorrio Eu faço o Botox aqui Aplica bem nesse pontinho aqui Que é nó que eu rio Não sobe tanto o sorriso E não fica tão gengival Vamos pro corpo agora No peito eu tenho silicone, né? Como vocês já sabem Eu coloquei Tem muito tempo assim Foi em 2020 2021, por aí Achei essa foto aqui De quando eu não tinha Dizem que eu já tinha sofria Já tinha amamentado Tem essa aqui também Que dá pra ver o quanto eu era retinha, gente Eu era bem reta Eu tenho 500ml Atrás do músculo Eu sempre confundo Mas é por trás do músculo 500 em cada, tá? Não coloquei tamanho diferente, não E é redondo o perfil super alto Que ficou bem marcadinho Tá vendo? Aqui mais uma Gente, eu acho meu silicone muito lindo Eu confiei muito no doutor Porque eu achei que 15ml ia ficar gigante Só alta Ficou proporcional E é assim, ó Talvez muita gente pense que seja natural, né? Porque não ficou tão artificial E indo pro resto do corpo Gente, o vídeo já tá ficando longo Eu fiz lipo recentemente No braço Eu não mexi Não tirei gordura do braço Tirei gordura da barriga Daqui do lado Das costas Daqui do culote Vou tentar Aqui do culote E enxertei tudo aqui No bumbum e no quadril Vou deixar pra vocês Fotinha de antes Eu tô um pouco atrasada Liguei o ar aqui Já desliguei Pra o som fica ruim Mas olha aqui Eu vou fazer um vídeo só Sobre a alíquota Mas vou mostrar pra vocês Como é que era antes Eu tinha uma barriguinha assim Talvez uma barriguinha Que passava imperceptível Pra algumas pessoas Mas como eu tive essa oportunidade De estar fazendo, né? Principalmente porque foi parceria Eu fiz, tá gente? Mas não era algo que Nossa, eu não saía de casa Por causa dessa barriga, não Mas eu tinha essa barriguinha aqui E aqui, tá vendo Como é que era retinho? Eu tinha a tal Da depressão trocanterica Que aqui, ó É mais fundo Não faz aquela curvinha Aqui é bem mais fundo E a barriguinha Então eu tirei tudo daqui Enxertei aqui do lado No bumbum também E aí agora eu tenho Essa curvinha aqui do lado E a barriga é mais definida Tá vendo? Quem vê Pensa até que eu malho, gente Tipo que eu malho a tempo Porque eu malho sim Mas malho pra engrossar as pernas Porque minha perna ficou Desproporcional pro resto do corpo Já que a barriga tá definida Do bumbum empinadinho E as pernas finas Mas aqui, tá vendo, gente? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Então comentem bastante o que eu faço